e salve camaradas o tema do vídeo de hoje é pós-modernismo e a verdade beleza tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem com vocês não sei se vocês perceberam essas introduções aqui fazem referências a web comunistas do YouTube tá eu os que eu gosto de acompanhar e tal então é mais uma homenagem porque uma sátira tá galera esse vídeo aqui vai ser intenso tá eu intenso assim é um tema muito difícil né para mim que sou leigo e inculto e eu vou trazer na verdade na verdade assim até vou dar um pouco da minha opinião tá mas eu vou tentar mais ajudar a quem como eu chegou agora nesse rolê a se localizar tá então eu vou dar mais ou menos uma pinha algumas referências e quem quiser se aprofundar lá mesmo vai atrás e porque o e o tema é inesgotável tá é um uma discussão interminável tal mas eu não eu não vou fugir de me posicionar tá e na verdade talvez esse seja só o primeiro vídeo de outros que vão continuar esse tema como se esse se esse vídeo aqui não se esse vídeo repercutir né não precisa disso mas é se eu perceber que eu posso complementar ele como desenrolar da situação eu vou posso vir a fazer um segundo vídeo tal problema é que para isso eu preciso de tempo e tempo é o que mais tem me faltado mas beleza do jeito que dá a gente gente vai indo tá bom então eu vou compartilhar minha tela aqui lembrando né vai ser um react né mas vamos lá compartilhar aqui eu tô aqui no YouTube né é o nosso querido YouTube então vamos vamos dar uma introdução né na questão é o que acontece é o seguinte tá eu vou eu vou tentar colocar explicar de uma forma que eu entendo é vamos lá é tem um canal que eu recomendo todo mundo que se interessa por marxismo seguir que é o do Pedro Ivo tá que é esse daqui até eu informe e é e é muito é muito pertinente aqui o lance aqui de vídeo mesmo né o ponto do Pedro são as lives dele tá então esse é o ponto aqui ó o ponto alto aqui do 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 Pedro tá aí vocês podem acompanhar o histórico de live deles aqui são lives longas tá são bem longas então enfim eu geralmente ouço lavando louça é passeando com os cachorros né é pendurando roupa no varal tirando roupa do varal enfim fazendo serviços de casa né então o que acontece eu vi o Pedro ele fez um vídeo é que é cadê o Daniel é ó ó aqui ó eu vi isso da esse vídeo aqui tá eu vi não eu vi que ele lançou ele fez essa live aqui ó resposta o Daniel cidade sobre o Ian o fetiche pós-moderno sobre verdade tá quando eu vi isso eu pensei eu pensei porra interessante tá por quê porque eu conheci o Daniel cidade é vamos ver se eu acho que Daniel cidade Pedro Ivo Platão eu conheci o Daniel cidade quando ele fez esse bate-papo aqui com Pedro Pedro sobre Platão tá tá os dois são filósofos tá então já começa por aí eu não sou ninguém então eu sou a poeirinha no no dedão do pé dos dois ali que que tô tentando exercitar que a minha inteligência ou o que eu tenho inteligência a minha parque inteligência para para tentar tentar e vislumbrar alguma coisa ali né as sombras projetadas na minha caverna do que eles estão falando e o Daniel é do Sul Pedro é de Brasília e e claro o Daniel o nome do canal dele é iluminismo pós-moderno tá eu vou fazer aqui uma rápida é como eu posso dizer a minha explicação do que é pós-modernismo para quem também tá se você foi na Wikipédia no dicionário você vai ter eu só vou colocar a minha perspectiva do pós-modernismo tá eu conheci o Daniel Daniel cidade aqui e passei a acompanhar o Daniel cidade tá o Daniel cidade ele tem muitas coisas interessantes é recomendo também seguir o canal dele aqui tá tem um vídeo dele muito bom sobre ele ele às vezes ele fala sobre ciência né é e eu vi eu conheci também a Clare na verdade a Clare eu ouvi falar na na Rita né na Rita né a Rita Von Hunt e aí eu assisti o vídeo do Daniel cidade com a Clare e enfim então o Daniel às vezes ele resvala ali é em si em ciência tem um um livro um um vídeo dele aqui deixa eu ver se eu acho psicanálise que é psicanálise que é sobre a psicanálise ser uma psilocciência né que é ele comentando o livro do da Natália Pasternak e do Carlos Orsi sobre psilocciências onde eles enquadram a psicanálise como como psilocciência e o o vídeo do Daniel sobre isso é muito bom porque ele ele tem um acho que metade do vídeo são os aforismos que ele escreveu e são aforismos muito bons eu vou reagir a esse vídeo do Daniel depois que eu reagir ao ao vídeo do do filosofia vermelha do Glauber é sobre também é psicanálise ser ou não uma psilocciência tá então eu ainda quero falar disso porque eu quero falar de psicanálise aqui eu tenho um vídeo que fale de psicanálise aqui em algum momento tá e aí esse vídeo do Daniel e do do Pedro sobre Platão assistam ele tá é e depois deixa eu deixa eu ver se eu se eu volto lá para o Pedro ó o Pedro ele 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 tenta se aprofundar bastante assim nos temas então é é recorrente ele ele complementar os vídeos dele com mais uma live de uma hora e aí é difícil acompanhar para quem não tem tanto tempo né mas mas vale a pena né deixa eu ver aqui se ele ó então o que acontece se você procurar aqui é cidade né o que são os papos do 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 Pedro com o Daniel é eles dialogam bastante entre por vídeos né entre eles porque o Pedro ele 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 uma das coisas que que o trabalho dele na internet faz é salvar a ciência moderna é uma uma missão a qual eu me alinho tá por questões históricas e as minhas né pessoais obviamente é por conta da minha história e a minha relação com consciência e filosofia da ciência no sentido mais é superficial mesmo né porque eu não sou filósofo eu só me interesso pelo tema é então vale a pena acompanhar aqui o diálogo entre os dois então se você acompanhar os canais é bem respeitoso assim é no sentido que não é não eles 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 não caem na pilha um do outro quando dá para ver que é uma bravata né porque enfim o Pedro ele ele trabalha muito com o humor digamos mais direto para alguns ofensivo né mas tá tranquilo eu acho que é a característica da linha editorial dele então pra mim tá tudo certo e e é só saber filtrar ali se você por algum motivo acha que ele passou da linha né e tal mas enfim eu 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 adoro o Pedro beijão pro Pedro aí ou pô beijão pro cidade também são duas pessoas que eu admiro quem dera eu manjasse um por cento do que eles mandam né bom então introduzindo isso né então eu não acabei não mostrando o vídeo do 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 cidade né que é o que a gente vai reagir vamos lá o Daniel cidade do ministro pro moderno o vídeo do do cidade que começou isso é que começou essa discussão com o Pedro no canal do Pedro né foi esse daqui ó é de cinco dias atrás onde o Daniel vai reagir a um comentário do Ian Neves né é e aí o Pedro é responde e aí o Daniel responde o Pedro aí o Pedro responde o Daniel e o Pedro depois complementa alguma coisa então assim o Pedro obviamente é o tem quase umas três horas ali só de conteúdo sobre isso tá é mas o ponto é eu não vi nenhum vídeo ainda tá eu não vi nenhum vídeo eu quero começar pelo começo né é mas acho que vai ser uma discussão interessante pra gente acompanhar aqui então só pra gente se localizar tá e aí claro que porra o nosso amigo o nosso amigo Pedro Doria né que talvez vai justificar a gente começar é a a criar o observatório Pedro Doria aqui né porque a gente tem o observatório Henri Bugalho que a gente já começou tem dois vídeos do observatório Henri Bugalho e aí eu quero começar aqui o observatório Pedro Doria que a gente já falou dele aqui é um filósofo e tal né é e aí ó o Pedro Doria gravou esse vídeo aqui ó eu também não vi tá Ian Neves tem razão onde ele vai tratar aí sobre questão de verdade o ponto é que o Pedro Doria ele não curte é web comunistas né e ele tem uma perspectiva bastante tosca sobre o fato de web comunistas estarem no YouTube né o tipo assim o fato do cara ser comunista não tira do capitalismo né então ele ele é capitalista no sentido que ele não tem opção de sair do capitalismo né então não tem nenhum não tem nenhuma contradição você dentro do capitalismo ser capitalista porque você não tem outra opção certo a opção teria depois da revolução obviamente é para isso que os comunistas os marxistas os anarquistas também trabalham tá então também talvez a gente vai estrear o observatório Pedro Pedro Doria reagindo aqui a um vídeo dele e recomendo para quem tiver curiosidade assistir os vídeos do observatório é é Henri Bugalho né que a gente já começou e tem dois episódios ali de react tá bom pós-modernismo então eu vou falar a minha relação aí com o pós-modernismo tá é o que aconteceu foi o seguinte é eu demorei para perceber que certa indisposição que eu tinha acompanha com algumas matérias das ciências humanas ou com algumas abordagens dentro das ciências humanas eram na verdade era tudo pós-modernismo tá é então por exemplo você tá no busão tá você tá você tá indo para o trabalho tá o busão tá lá lotado mas você conseguiu chegar antes você sentou na janelinha e morrendo de sono assim você se esticou e começou né encostado assim na janelinha ele você chegou pá foi dormindo tirando um cochilo né contando que a hora que chegar ali o seu o seu ponto né você vai descer você fala pô vou dormir só mais um pouquinho aí você tá lá dormindo aí entra alguém no busão passa a catraca tal e esse cara tá encucado com alguma coisa e aí por algum motivo ali na hora esse cara tá do seu lado ali e aí a pessoa que tá sentada do seu lado levanta pra sair do ponto e esse cara que entrou no busão e tava ali do lado sentou do seu lado aí ele viu que você tava dormindo te cutucou assim ó aí você acorda assustado tipo o que que aconteceu aí esse maluco fala fala amigo é o que é pós-modernismo então assim eu vou se acontecesse isso comigo tá eu vou responder o que eu responderia pra esse pra essa pessoa tá é porque que já dá pra ver aqui pelo pela pelo thumb do vídeo né o termo relativista tá e pós-modernismo passa muito por essa crítica né por essa crítica que eu digo os pós-modernos são muito criticados pelo seu relativismo tá então pra esse cara que acabou de sentar do meu lado que eu não conheço e eu tô pra chegar no meu ponto acabei de acordar no busão eu ia falar amigo é pós-modernismo é uma abordagem que pra toda pergunta que você fizer pra ele ele vai dizer depende tá e por que que ele vai falar depende porque se você perguntar o céu é azul é e aí você olhar pro céu e ver que ele é azul você vai falar o céu é azul sim mas o pós-modernista ele vai dizer cara depende se existe uma cultura que se desenvolveu em algum lugar fora do ocidente que considera que o céu é vermelho na cosmologia deles é vermelho e você por ser ocidental você não pode questionar isso porque você na verdade tá impondo a sua visão de mundo pra visão de mundo deles entendeu então o pós-modernismo é esse grande depende e relativiza a porra toda entendeu aí o problema dos pós-modernos é que nós somos todos os ocidentais né nós todos que eu digo provavelmente quem tá me vendo né enfim por a gente ter vindo ter sido colonizado pela Europa né então os os pós-modernos eles são eles tentam meio que dizer que a perspectiva ocidental em relação às coisas do mundo ela é autorreferente em relação ao ocidentalismo que fundamenta essa visão logo você utilizar dessas ferramentas que você foi criado pra interpretar o mundo alheio ao seu é um desvio é uma impossibilidade na verdade entendeu é um você então você tem que considerar a perspectiva do outro né então o que acontece porém esse esse ocidentalismo que é crítica dos pós-modernistas e esse eurocentrismo que também é visto como crítica ali os pós-modernos criticam esse eurocentrismo esse esse ocidentalismo né os pós-modernos são eurocêntricos em si entendeu então é mais uma tentativa deles de fugirem de si mesmos eu acredito é do que eles estarem fundando alguma coisa que tenha lastro aí na na realidade ou enfim alguma utilidade prática que não seja relativismo entendeu esse grande depende porque blá 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 é aí essa seria a minha resposta aí pro pro cara eu ia falar porra meu ponto é logo ali nem é mas eu não quero responder mais esse tipo de pergunta e desço e falo puta ainda bem que que eu me livrei dessa questão porque enfim é o máximo que eu conseguiria ali resumir pra alguém o que é pós-modernismo né é então é é isso assim você fala por exemplo a terra é redonda né ou sendo mais é é correto você diria a terra é um geóide que observado a distância percebe-se como uma esfera né e aí você fala beleza tá tranquilo isso é mas aí alguém vai dizer cara porra mas pra uma tribo lá do do pacífico sul a terra é um enfim uma concha de um caracol e você não pode dizer que essa visão deles não seja uma verdade porque dentro da cosmologia deles isso é correto e e você querer impor que a terra é um geóide que a partir de certa distância se assemelha a uma esfera é é uma relação de poder que você quer exercer sobre eles entendeu então digamos que que essa é a tese dos pós-modernos apesar dos pós-modernos serem totalmente ocidentalistas e totalmente eurocentristas né é mais uma pira de ocidental que conhece a cultura oriental e e fala nossa eles veem o mundo de uma forma muito diferente com certeza cara mas tô dizendo assim você pode fazer o esforço que você quiser pra se parecer com eles pra pra viver com eles e tal você vai continuar sendo um ocidental que conhecendo o a cultura oriental fez todo um esforço ocidental pra pra se converter ou acreditar que você virou um oriental né então eu eu enfim tenho uma certa um pé atrás com ocidentais que que vão passar um tempo na Índia ou no Tibete e voltam todos os espirituais e pá mas assim eu acho que é mais um um certo tipo de de deslumbre ou de apreciar essas culturas muito diferentes da nossa com como um certo fetiche enfim um um hobby aprimorado de não é tudo diferente da gente então assim cara você continua um ocidental que se esforça pra enfim vangloriar aí culturas alheias a sua mas enfim é então tem tem esse problema nos pós-modernos é você vai perceber muito isso da antropologia tá essa questão de cosmologia e de enfim é relativizar as verdades as verdades de cada um e tudo mais é no Brasil claro eu só conheço da antropologia brasileira não sou antropólogo não estudo antropologia a minha companheira é antropóloga então a gente conversa sobre isso né e convivendo em alguns momentos com os colegas antropólogos deles dela eu me me vi muitas vezes em grandes ciladas assim cercados por pós-modernistas de todos os lados assim e eu tendo que me virar pra eu tenho até um caso muito engraçado sobre isso se vocês quiserem que eu conte manda um e-mail pra mim aí que eu conto é mas aqui no Brasil principalmente obviamente né por influência da academia francesa porque os pós-modernos eles a origem deles em grande parte é a França e tudo mais é a Europa como um todo mas assim a essência ali é francesa e essa antropologia pós-moderna né assim a antropologia ali o pós-modernismo dá pra dizer que é a partir dos anos 50 né mas então Levi-Strauss por exemplo que escreveu coisas ali nos anos 30 ele não era pós-modernista mas na continuidade dos seus trabalhos ou a partir do momento que esses pós-modernos assumiram o trabalho dele aí virou tudo pós-modernidade mesmo então no Brasil tem muita influência da academia francesa então o pós-modernismo ele ele tem grande grandes afluentes aqui dentro da academia brasileira tá não só na antropologia por exemplo na história né então também demorou pra cair a ficha pra mim que muito do que eu lia estudava e via na faculdade de história no final era pós-modernismo entendeu é e eu acredito que o pós-modernismo hoje ele tá infiltrado em em muitas abordagens aí políticas né é e traz toda uma série de problemas aí contemporâneos pra enfim sobre sobre compreensão de mundo né então eu me alinho mais a visão ali do Pedro eu não concordo 100% obviamente eu não assino embaixo de tudo que o Pedro fala sobre o pós-modernismo inclusive o Pedro tem um vídeo recente muito interessante é que na verdade eu nem lembro do que que é o vídeo mas no final do vídeo ele responde perguntas e aí ele pergunta alguém pergunta pra ele depois eu posso ver aqui no final ou eu vejo agora vamos ver agora né é aqui eu informo é só pra eu mostrar pra vocês que vídeo que é pra vocês depois assistirem mas eu tô recomendando só o o trecho final que ele ele fala de ah é o vídeo do Thiago Braga Thiago Braga Thiago Braga aliás eu quero fazer um episódio aqui um vídeo sobre Thiago Braga e vou citar bastante o Pedro e vou ficar citando o Pedro aqui deixa eu ver aqui enfim eu já vou achar tá mas o ponto é esse vídeo que eu vou achar aqui e mostrar pra vocês tem uma parte no final que alguém manda as perguntas pro Pedro e ele responde alguém pergunta porra você tem um livro de crítica ao pós-modernismo ou seja pra eu ler e entender qual é o problema do pós-modernismo e ele falou cara eu não vou nem te indicar um livro contra o pós-modernismo eu vou falar pra você ler pós-modernistas e se você lê e não vê problema naquilo aí é contigo aí você tá perdido entendeu e eu achei isso muito interessante porque e vou ter que ir atrás desses livros porque assim normalmente quando eu tento ler e me aprofundar em abordagens pós-modernas eu começo a me sentir assim mal assim uma vergonha alheia sabe um lance meio do tipo cara eu não me do bem com o pós-modernismo como eu falei é mais recente assim então foi nos últimos 10 15 anos que eu entendi que essa minha indisposição com algumas abordagens na verdade era uma indisposição com o pós-modernismo porque eu pude eu aprendi a identificar essa essa vertente como pós-moderna e aí eu falei não então na verdade eu não gosto de pós-modernismo né e aí de lá pra cá isso só ficou mais claro pra mim é será que é esse daqui enfim procurem aqui o vídeo do Pedro sobre o o Tiago Braga deixa eu ver se eu acho aqui na busca mas todos os vídeos do Pedro sobre o Tiago Braga valem muito a pena e é por isso que eu devo fazer todo mundo já falou do é mensagem não é que aqui mistura né transmitido três meses três meses dois meses dois meses a três semanas aqui ó eu acho que é isso daqui ó esse daqui se eu não me engano é inícios de aula segundo semestre felicidade e os absurdos do do Tiago Braga tá é aqui ó olha que louco né cara a gente acabou caindo na pergunta que mandaram ó é seu lindo já que você falou sobre pós-modernismo explica o que é modernismo também vida longa a Engels eu acho que ele nem ele nem explica o que é modernismo é mas enfim é vejam esse vídeo aqui ou procurem é é ele falando de de Tiago Braga e tal aí eu acho que vocês vão é iluminismo pós-moderno é que vale a pena porque ele cita ali do acho que é Leotard que é um o Leotard que é um pós-moderno aí famoso entre aspas marxista também é e que enfim eu não conheço a obra mas segundo Pedro aí fala algumas aberrações e eu não duvido porque enfim do pós-modernismo eu não espero outra coisa é e é claro o título aqui do do Daniel do canal dele já é um pouco irônico né porque os pós-modernos são bastante críticos ao iluminismo e ao 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 impacto do iluminismo na ciência moderna né na verdade assim a ciência moderna é um filho do iluminismo né então também os pós-modernos criticam desde o iluminismo muitas coisas que frutificaram a partir do iluminismo então tem um pouco de ironia ali pelo menos eu acredito nisso não sei se o Daniel vai ver essa esse vídeo mas vamos lá reagir então ao que ao que traz aqui eu não vi o vídeo do Ian tá então eu tô pulando o vídeo do Ian Neves eu não sei se o Daniel vai mostrar o vídeo mas eu acho que o vídeo do Ian Neves em algum momento fala como o Pedro Dória ali provavelmente falou até que ele vai reagir ao 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 Ian Neves tá então deixa eu pôr aqui a velocidade maior vou pôr também pra vocês que vocês merecem né uma qualidade melhor aí no vídeo porque é uma coisa que a gente nunca pode esquecer gente é e aqui dá pra ver que o Daniel tá bem sério né os vídeos do Daniel reagindo são ótimos tá galera é ele reagindo ao Pondé é sempre muito bom porque enfim o Pondé fala merda pra caralho né é o Pedro até brinca que o Pondé um dia vai ser preso e e é uma brincadeira muito boa você sempre lembrar o Pondé de que ele pode ser preso mas vamos lá galera vou ver se eu posso somar e colaborar alguma coisa aqui mas a ideia é talvez a gente vê esse react e depois fazer um react sobre o o vídeo do Pedro Dória é e aí depois eu vou ver os vídeos ali do 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 Pedro e aí enfim depois desse vídeo aqui se eu achar que vale a pena complementar mais alguma coisa eu eu meto bala tá é e aí eu acho pelo que eu entendi é que o Ian Neves em algum momento vai falar sobre a verdade né porque dentro dessa discussão os pós-modernos por eles relativizarem tudo não existe verdade absoluta pra nada no universo entendeu é então você dizer é foi o exemplo que eu dei ali do azul o exemplo que eu dei ali da Terra ser um geóide que a partir de certa distância se assemelha a uma esfera então isso vale pros átomos pras moléculas pra porra toda entendeu então não existe aí eles enfim tem ali um monte de ladainha pra justificar isso e tal mas enfim sendo que talvez a verdade pra quem não é pós-moderno ou quem como posso dizer é considera a ciência moderna uma ferramenta boa pra você tirar conclusões do que te cerca né buscar relações de causa e efeito entre as coisas e tudo mais a ciência moderna pra te dizer que assim eu também vou dar uma uma versão minha né mas então assim a verdade a verdade mesmo você nunca vai conhecer né mas você pode se aproximar o máximo o máximo possível dela a partir do conhecimento que você tem obviamente né então a ciência moderna ela não diz que ela te dá a verdade né mas ela considera que ela tem uma aproximação às vezes essa aproximação é muito grande tipo como na física entendeu onde tem experimentos que eles têm tipo 99,9988888% de exatidão né e aí essa exatidão vai diminuindo conforme outras ciências não se aproximam ali do 100% nenhuma vai se aproximar né mas a a tentativa de se aproximar ela é sempre válida e e ela nunca tá completa obviamente né ela é sempre uma aproximação é então você negar as vacinas por exemplo é então assim por que que as vacinas funcionam né é porque tem um mecanismo por trás que explica esse funcionamento né tanto porque ela tanto porque sem vacinas as pessoas adoecem como com vacina as pessoas tem uma chance melhor de de não adoecerem ou se pegam a doença tem uma doença mais amena e tudo mais e aí tem você consegue explicar isso né a ciência consegue explicar isso aí assim é você negar por exemplo é as vacinas antivirais né que na verdade elas funcionam só que é não é porque existem vírus é por causa disso e disso e daquilo entendeu então você até reconhece que vacina funciona mas você fala não é só que não é porque vírus existem na verdade vírus não existem o que acontece é que tem no sangue uma coisa então assim galera tipo é essa coisa essa outra coisa que não passa pela existência de vírus ela é uma aproximação pior do que é que explica as vacinas antivirais pela existência dos vírus entendeu então a existência dos vírus no mecanismo da vacina é talvez 100% do que exatamente está acontecendo na natureza material do corpo das pessoas é isso tem uma chance de estar certo entendeu na maioria dos casos na maioria das vezes na maioria das pessoas só que assim é uma aproximação entendeu é uma tentativa de se aproximar do que a gente poderia chamar de a verdade por trás do que faz as pessoas adoecerem em determinadas situações e a verdade de porque determinadas injeções em você te protegem disso entendeu então você você relativizar isso você dá muitas vezes uma aproximação pior para o que você poderia de forma consensual dizer vamos considerar isso como verdade se surgir uma explicação melhor e que tem ali embasamento e passe por vários critérios de cientificidade de coisas então desde é algo replicável é falseável é blá 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 é blá 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 então assim tem vários tem várias coisas que para você hoje em dia testar que algo é científico ou não você tem vários crivos que você passa ali o que não quer dizer que em algum momento aquilo é verdade inclusive eu posso fazer um vídeo depois só sobre isso que é a questão do naturalismo filosófico naturalismo metodológico e aí já dá para falar do supernaturalismo então talvez eu vou falar disso em um outro vídeo mas basicamente o naturalismo metodológico que seria o método científico ele ele não ele não está dizendo que todas as coisas são naturais e são materiais ele está dizendo que todas as coisas que metodologicamente você abordar você vai encontrar uma explicação próxima do que está por trás daquilo no sentido de você conseguir compreender esse mecanismo né porque também existem outras questões aí como a própria linguagem humana ser um limitador da compreensão do que estaria por trás disso né e aí tem vários exemplos na história da ciência de coisas que passam por essa limitação né eu não quero citar exemplo mas um exemplo que sempre vem à mente da maioria das pessoas é a física prântica e tudo mais mas já é um chavão tão grande né poderíamos ir aí para a astrofísica para a cosmologia cosmologia não dos antropólogos né dos astrofísicos e tal dos físicos né e blá 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 e o naturalismo filosófico ele simplesmente diz que toda verdade ela é precisa ser científica tá ou seja não existe outra forma de de você conhecer a verdade que não seja científica porque todas as coisas são explicadas de forma natural de forma material de forma física né tem alguma coisa aí materialista por trás e e até uma vez discutindo isso com com eu não sei acho que ele é filósofo também filósofo e budista né pela primeira vez alguém me chamou de fisicalista né e aí eu fui pesquisar e tal e num primeiro momento eu não sabia o que que era fiquei na dúvida se era ofensivo ou não e depois quando eu procurei o que que é você ser acusado de ser um fisicalista eu falei não nesse sentido eu acho que eu sou mesmo com certeza é mas aí uma outra história também vamos reagir aqui ao vídeo do Daniel que eu já gastei aqui quase 40 minutos e não reagi ainda ao vídeo dele provavelmente porque eu me inspiro muito no trabalho do Pedro que é do tipo assim foda-se vamos falar o que tiver que falar é e vocês que tenham tempo pra me ouvir vamos lá porque é uma coisa que a gente nunca pode esquecer gente a gente tá do lado certo isso é uma baita de uma vantagem que a gente tem nós estamos do lado certo nós estamos com a verdade do nosso lado e confrontar a direita com a verdade constrange ela é isso que é pautar o debate e eu não sou nenhum relativista nenhum pós-moderno que diz não verdade depende do a gente tá do lado certo nós estamos do lado de quem trabalha estamos do lado de quem sofre estamos do lado de quem morre a gente tá do lado da libertação de 99% da humanidade a gente tá do lado de água pra todos e não de champanhe pra alguns esse é o lado certo e eu nunca mais tolerei relativismo a respeito disso olha não, beleza já dá pra perceber no olhar do Daniel enquanto o Ian fala ali que ele tá possesso imagino porquê tá mas eu não vou nem defender o lado do Ian e nem dizer que eu concordo ou discordo acho que isso daqui também não importa o ponto é que pra quem já assumiu a sua crítica ao pós-modernismo ou seja já conseguiu descartar o pós-modernismo como algo sério você consegue fazer afirmações como a que o Ian tá fazendo tá então por exemplo quando o Ian fala nós estamos do lado certo é porque obviamente ele tá dizendo que numa disputa política existe um lado que tá errado e um lado que tá certo né ou alguns lados que estejam mais certos e outros mais errados e tudo mais ou seja existe uma gradação de assertividade e e e erratividade enfim distribuída ali nas muitas possibilidades de você tomar uma decisão política né então no caso do Ian e de muitos marxistas dá pra dizer você conseguiria a partir de uma análise materialista né ou enfim embasada ali no Marx e tudo mais e aí vem outros ali o Lenin depois o Lucchetti né o Lucchetti é uma questão mais filosófica mas ele ele vai tentar criar e mostrar uma ontologia uma ontologia em Marx e tudo mais e que seria uma filosofia totalizante que explicaria todas as coisas e tal então enfim é uma discussão longa também mas o que o Ian tá querendo dizer é que existe coisas que são certas e são coisas existem coisas que são erradas então por exemplo você torturar alguém é errado tá você torturar alguém é errado aí vai aparecer alguém do tipo não mas meu se o cara é nazista e você tem que é você tem que tirar dele uma confissão é de um segredo que ele sabe que vai salvar o mundo e ele só vai falar isso sobre tortura entendeu isso não torna a tortura certa a tortura continua errada entendeu é ou algo que até o o Pedro discute com o Daniel no vídeo do Platão é quando o próprio Foucault diz que hoje por mais por piores que sejam todas as prisões do mundo né as pessoas dentro das piores prisões do mundo hoje não sofrem tanto quanto já sofreram as pessoas antigamente em todo o mundo por questões de guerras e quando eu digo guerras eu não estou falando da primeira e da segunda guerra que foram horríveis e tudo mais mas estou falando ao longo da história entendeu em questões de de massacres de enfim de violência né de de absurdos que a humanidade já 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 passou e estão registrados né ou seja a crueldade do ser humano hoje antigamente ela era muito pior do que a crueldade de hoje aí você diz assim não mas então a crueldade de hoje é boa não é isso que eu estou falando entendeu não é isso que eu estou falando toda crueldade é ruim e todas as prisões do mundo hoje são péssimas são ruins entendeu agora se a gente tiver que discutir isso não dá para relativizar entendeu você vai simplesmente assumir que hoje é muito ruim e que antes foi pior só isso entendeu já os pós-modernos eles vão ter uma dificuldade nisso então o que o Ian está dizendo ali é entre duas posições políticas existe uma certa e uma errada e aí ele está dizendo nós estamos do lado certo por que que ele está dizendo isso porque obviamente ele adotou uma posição política que ele acredita ser certa agora na relativização disso você vai falar não então se ele for então o cara de direita ele vai achar também que a posição política dele é certa não então beleza só que o que acontece se você esquematizar isso e formalizar isso dentro de alguns parâmetros o que o Ian está dizendo é que na maioria dos parâmetros se não todas a posição política dele dá para dizer que é certa é certa está correta ela é verdadeiramente certa não é só porque ele acredita nisso entendeu existe uma forma objetiva de você aferir isso que não parta só da sua crença que venha um juiz ali inígena julgar isso ele vai falar cara os marxistas estão certos enfim então o Ian ele considera por exemplo o Pedro também fala muito disso que o o marxista ele precisa ser o melhor ele precisa ele não pode errar e ele tem que trabalhar com a verdade das coisas entendeu ele não pode mentir entendeu a mentira não pode ser uma ferramenta de poder político entendeu então você tem que trabalhar com a realidade das coisas falando a verdade sem mentir e aí é claro como eu falei antes que toda verdade ela é uma aproximação do que talvez seja a verdade absoluta independente do ser humano avaliar aquilo né agora uma boa aproximação do que se pode chamar de verdade ela é melhor do que dizer simplesmente que qualquer aproximação é é é tão boa quanto nenhuma aproximação entendeu então passa mais um pouco aí por esses por esses problemas tá antes de começar esse vídeo eu quero deixar bem claro que eu gosto muito do Ian Neves eu gosto muito da Soberana inclusive a Soberana como um todo e vários outros comunistas né o João Emanuel o Gustavo Machado independente de suas divergências me ajudaram na minha radicalização hoje eu me vejo como marxista me vejo como comunista e pós-moderno e pós-moderno tá então assim esse vídeo não é um vídeo para polarizar inclusive o vídeo onde o Ian Neves fala sobre isso é um vídeo muito bom eu recomendo que vocês assistam tá mas esse trecho eu preciso comentar eu realmente preciso comentar e vamos fracionar ele em parte né vamos fracionar ele nessa primeira parte essa questão do nós estamos do lado certo isso é uma baita de uma vantagem essa questão do lado certo eu vou deixar no final do vídeo porque é uma questão que se repete ao longo do vídeo vamos pensar assim porque né eu não sou nenhum relativista apesar de ser pós-moderno então assim vamos pensar vamos é eu não sei se todo relativista é pós-moderno e todo pós-moderno é relativista eu não sei ele está dizendo que ele não é relativista apesar de ser pós-moderno então também pode não ser uma regra né e quando a gente diz aqui ao longo de todo esse vídeo sobre relativismo a gente não está falando da teoria da relatividade do Einstein né quem dera porque daí talvez seria até mais fácil de entender o pós-modernismo mas não é o relativismo no sentido de você não conseguir nunca estabelecer referências claras que te ajudem a afirmar que uma coisa pode estar certa ou errada né então você sempre pode estar mudando essas referências e conforme você muda essas referências certo e errado também muda porque a gente está do lado certo né vamos pensar se isso realmente é uma baita de uma vantagem o que está por trás desse discurso eu queria realmente poder pegar qualquer pessoa que acha que está desse lado certo está nós de esquerda então esse nós também eu queria saber quem que é esse nós se é nós de esquerda se é nós a soberana que é marxista leninista se é um nós mais específico ou um nós mais amplo né porque a gente precisa saber bem isso quem que é esse nós que está certo né ele não deixou claro no vídeo mas tudo bem a questão eu acho que considerando o público para o qual o Ian Neves fala ele está falando dos marxistas e aí talvez dentro da vertente dele que pelo que eu entendo é marxista leninista ele esteja falando que todos os marxistas leninistas trabalhando e defendendo a grande maioria do que se conhece como marxista leninismo estão do lado certo é isso que ele está falando eu não acho que ele está falando da soberana eu não acho que ele está falando da esquerda ele deve estar falando nós os marxistas estamos do lado certo estamos fazendo o que é correto aqui é se isso é uma baita ou uma vantagem vamos pensar que nós da esquerda estamos certos a gente está com parcela de verdade mais ou menos então ele entende que a esquerda está mais certa mas os leninistas estão mais certos ainda dá para ter essa ideia o que eu acho bastante válido eu acho que realmente é o que ele pensa eu acho que realmente é o que ele pensa é que eles como leninistas são mais certos mas pessoas que estão em polos parecidos também estão em algum grau mais certo do que a direita por exemplo então faz bastante sentido e eu dou o critério da plausibilidade porque é uma pessoa plausível e sensata esse trecho aqui é meio fora até da curva por isso que eu estou fazendo esse vídeo também para a gente porque eu sei que muitos marxistas me assistem para a gente ir orientando o debate porque esse trecho foi bem ruimzinho esse trecho foi bem ruimzinho e esse ponto a gente está do lado certo e isso é uma vantagem você que está chegando agora no canal eu sou o professor Daniel Cidade bacharel e licenciado em filosofia mestre e doutor em filosofia política e ética eu queria convidar você a se inscrever no canal deixar aquele like maroto e ativar o sininho quem se tornar membro do canal ou contribuindo então vai lá se inscreve no canal do Daniel dá like comenta e depois que você fizer isso não assine o meu canal não dê like não comente me mande um e-mail eu estou falando manda e-mail que eu vou ler o seu e-mail apoia-se pode me mandar um e-mail porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar você no WhatsApp Daniel porra larga o WhatsApp abre o Telegram abre um Telegram lá inclusive o Fred Crepe criou um grupo lá no Telegram maravilhoso entendeu quer criar no WhatsApp cria mas cria também no Telegram cara porra eu estou lá no grupo do Pedro do Telegram mas assim é muito difícil acompanhar do Telegram não do WhatsApp mas é muito difícil acompanhar porque o WhatsApp é muito muito ruim cara porra o Telegram ele facilita grupos gigantescos assim você acompanhar a busca é excelente a organização você manda arquivo ele organiza tudo o WhatsApp é uma zona eu odeio o WhatsApp eu não sou colaborador do canal não sou membro do canal do Daniel então eu também não posso estou só dando uma sugestão obviamente se um dia eu virar membro do canal dele eu não vou entrar no WhatsApp do grupo porque enfim já basta tudo até o Informa lá que eu mal consigo acompanhar no Instagram no TikTok porque eu não estou vendo eu não estou vendo no mundo a gente precisa entender que eles estão eles estão ganhando o lado errado está ganhando inclusive essa ideia isso é uma baita de uma vantagem eu não consigo deixar de pensar nessa ideia de que a verdade eventualmente vai triunfar sabe eu lembro da minha época de liberalzinho de esquerda e o meu pensador favorito meu liberal favorito é Stuart Mill e eu continuo gostando do Stuart Mill embora não me identifique com o liberalismo inclusive acho que se os liberais fossem mais como Stuart Mill e menos como o resto como esse monte de lixo que tem por aí o mundo seria menos pior o mundo seria menos pior então e diz que Stuart Mill no final da vida virou socialista não sei mas eu ouvi dizer isso então talvez ele seja um excelente liberal e um liberal melhor talvez no final da vida ou um ex-liberal melhor no final da vida cara sobre a questão da vantagem eu entendo eu entendo talvez o que o que a Neves está falando porque assim eu concordo com o Daniel que a direita está ganhando de braçada entendeu só que o que acontece é tudo baseado em mentiras em falsificações em manipulações em cima de falsidades de coisas que não tem uma base sólida ou correta talvez dá pra dizer em relação ao que provavelmente vai ser filtrado e considerado seja ao longo da história ao cristalizar da linha de tempo da sociedade humana bom o que eu estou querendo dizer o que talvez o Ian Neves está falando é que a nossa vantagem e aí eu concordo com ele é a tranquilidade de dizer a verdade de poder mostrar que você está do lado da maioria das pessoas é melhor do que você estar do lado da minoria das pessoas então a verdade é que no capitalismo 1% explora 99% então você conseguir reconhecer isso e demonstrar que desses 99% que ainda apoiam enriquecer os 1% é porque eles estão sendo vítimas de uma ideologia que se sustenta na própria propagação desse modo de produção entendeu então talvez o que o Ian Neves está dizendo é uma puta vantagem não no sentido de a esquerda estar nadando de braçada né o que na verdade a direita está fazendo só que o que o que eu quero dizer é o seguinte eu até coloquei isso no manifesto que eu lancei aqui onde eu digo o seguinte que nadar a favor da corrente é mais fácil do que nadar contra a corrente entendeu então ainda que para nós seja mais difícil e nós estejamos perdendo agora é todo aquele que se deixa levar pela correnteza é mais fácil ou todo aquele que nada a favor da correnteza vai mais longe porque nadar contra a correnteza é sempre mais difícil então a gente talvez o que o Ian Neves está falando ele não está falando que é fácil ele está falando que é uma posição mais substanciosa mais sólida mais mais difícil de ser contestada em que aspecto é mais fácil você encontrar e demonstrar as contradições as mentiras as enganações da direita do que pegar alguém um ativista marxista sério né e dizer que que ele está usando dessas mesmas ferramentas é para para avançar em direção aos seus interesses políticos entendeu eu acho que não eu acho que a questão de você ter é você ser coerente com as suas ideias ao longo do tempo e se você mudar as ideias você conseguir explicar porque que você mudou para mostrar que existe também uma coerência por trás dessa mudança é diferente de como faz a direita no geral e a extrema direita hoje em dia né é você ser se afeiçoar a qualquer oportunidade por puro oportunismo entendeu então assim é você perceber que algo que você talvez era contra ontem mas isso vai te dar uma vantagem em outra você abraça entendeu porque você só está indo a favor da corrente então eu acho que nesse sentido né isso dá pra gente uma puta vantagem em relação ao seu caminhar ser baseado num num material mais sólido você não tem a fragilidade da mentira a fragilidade da enganação você ninguém está ali trabalhando pra te desmascarar porque você não está mascarado entendeu então eu acho que é essa vantagem na questão da solidez das suas posições e não no sentido de que isso te dá uma vantagem sempre te deixar na frente né então eu acho que passa por aí o que o Ian quis dizer e o Stuart Mill um argumento que ele usa pra defender a liberdade irrestrita de expressão embora não seja tão irrestrita porque ele é utilitarista tá então é um joguinho assim mas ele está dependendo realmente da liberdade de expressão sobre a liberdade e um dos argumentos que ele utiliza é esse né a liberdade vai triunfar então a gente precisa deixar que as pessoas falem um monte de besteira e as mentiras e os erros eles precisam deixar os erros proliferar porque a verdade eventualmente vai triunfar tá e isso é um discurso que inclusive muitos liberais usam pra defender a liberdade irrestrita de expressão então eu acho um discurso perigoso essa ideia de que você está do lado de uma verdade e que essa verdade necessariamente vai triunfar é isso é não é exatamente perigoso né é o ponto é que isso está errado né essa ideia de que o daria pra gente pôr assim o que o Stuart Mill está dizendo que na verdade é uma uma confusão são várias confusões acontecendo aí mas é uma confusão que não estou colocando que o Stuart Mill está dizendo isso tá digo é uma confusão do Stuart Mill dentro do liberalismo essa é uma confusão geral né então quando você pega assim por exemplo isso vale pra várias coisas o que eu vou dizer tá mas vamos lá dentro do livre mercado a empresa mais competente vai triunfar certo então assim se tem várias empresas 10 empresas do mesmo segmento e todas jogando dentro dessa dessa pataquada enfim dentro dessas regras do que se chama de livre mercado mas enfim isso não existe mas vamos dizer que existe livre mercado na concepção na cabeça da pessoa no modelo mental que ela está formando que não tem base real né então está dentro da cabeça dela ela imagina isso e acha que é verdade é emerge de uma situação onde todos têm liberdade para agir e tem a mesma possibilidade de agir emerge o mais apto naturalmente tá isso é bem problemático porque apesar de Darwin ser posterior as origens ali da filosofia liberalista do liberalismo né da teoria liberal acabou reforçando muito essa ideia porque virou na própria natureza é assim ou seja todos os animais né tira o homem vamos esquecer o homem né porque o homem tem as suas peculiaridades ali mas vamos dizer que não existisse o homem e a evolução continuasse do jeito que ela sempre ocorreu então todos os animais ali e tal acontecendo muitas coisas e mutações e mudanças nos ambientes e tal o mais apto vai prevalecer e esse mais apto é igual a verdade entendeu isso isso é absurdo entendeu não tem nada a ver com isso entendeu e passam aí por vários problemas porque essa ideia de usar a evolução dentro desse 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 quadro desse cenário né de de liberalismo é causa muitas distorções e causam muitos problemas principalmente ali né na na psicologia evolutiva ou as teorias sociais que tentam aplicar a evolução ou mesmo uma versão mais recente e moderna que o Dawkins inaugurou que seria a memética né que na verdade no mundo das ideias existe uma competição entre todas as ideias e as que mais se destacam mais são aptas a habitar a mente das pessoas são as mais verdadeiras né então eu só acho que dá pra separar o o que o Ian disse né então já não dá pra eu não acho que dê pra misturar o que o Ian disse com o exemplo do Stuart Mill e dizer que o Stuart Mill assim como o Dawkins assim como o Darwin assim como blá 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 é eles conseguem propor um modelo que justifique a a emergência de algo mais apto em determinadas circunstâncias né agora dizer que automaticamente é o mais apto é igual a verdade isso é um absurdo tá então por exemplo é essa ideia de que a liberdade de expressão total vai fazer com que a quantidade de expressões disponíveis por conta dessa liberdade é ao percorrerem ali uma certa linha do tempo e aos filtros naturais das da sociedade e tudo mais é só vai as todas as expressões aptas mais aptas nesse contexto vão ser só as verdadeiras o que obviamente é uma mentira né porque enfim tem vários casos aí na sociedade humana que a gente consegue ver que as expressões mais aptas nem sempre são as verdadeiras certo e isso a gente consegue observar ao longo da história da humanidade então assim é você dizer que é todo a maioria das pessoas podem ser escravizadas ou você pode escravizar as pessoas pra você trabalhar com isso entendeu em algum momento em várias sociedades ao longo da história humana isso foi uma expressão né no sentido de liberdade de expressar essas essa condição do outro de subjulgar o outro né como uma expressão apta naquela circunstância né agora que isso seja verdade que precisa existir escravos escravizados em qualquer condição sempre isso obviamente não é uma verdade é uma verdade que você pode mudar e por isso tem mudado né nos últimos séculos e ainda não mudou totalmente porque o ser humano enfim ele vive aí no capitalismo e o capitalismo é baseado na exploração então enfim a gente talvez a gente com certeza hoje não tem a maioria das pessoas escravizadas mas enfim continua a exploração da maioria das pessoas então o fato por exemplo nesse caso né de 99% das pessoas serem exploradas por 1% não transforma essa realidade numa verdade numa uma situação de que você consegue atribuir isso daí uma qualidade né moral do tipo não então isso é ok isso é bom porque enfim a sociedade chegou nessa situação então se essa situação tá assim é porque ela é boa logo enfim é entenderam o que eu quero dizer então é eu entendo que o que o Daniel tá querendo dizer e aí talvez ele vai entrar nisso é conceitual que seja a verdade né então isso realmente pode vir a ser um problema até por ele ser pós-moderno mas eu só quero distinguir aí essa ideia liberal da competição entre as coisas permite emergir uma verdade e isso obviamente é mentira isso é uma falácia isso é uma uma confusão ali de normal entre os liberais porque eles eles acreditam nessa pataquada aí veja bem eu poderia defender que eu tô do lado certo mas achar que isso não é necessariamente uma vantagem tá e eu realmente não acho que é uma vantagem eu tenho sérias dúvidas na verdade se nós de esquerdas estamos em vantagem porque estamos do lado certo o que eu vejo é meio que a gente tá se fudendo justamente porque estamos do lado certo embora o meu certo pós-moderno seja outro certo que eu vou comentar mais pra frente mas assim a gente tá se fudendo e a gente entendeu que a mentira se prolifera muito tá e eu não tô esperando lá um momento lá na frente onde alguma coisa metafísica sei lá vai garantir que a verdade vai triunfar vai garantir que o lado certo vai triunfar eu acho que a gente pode simplesmente destruir o mundo porque o lado errado tá em vantagem porque mentira beleza tranquilo concordo com ele né o que eu quero dizer é que o a minha o meu contraponto a isso veio antes dele ele tá dizendo isso então tá ali atrás né mas ou seja eu quis dizer que o que o Ian Neves diz que a vantagem não é exatamente a vantagem de estar na frente né é outro tipo de vantagem então por exemplo ele falou que quem tá em vantagem tá mentindo logo dentro dessa ideia do Stuart Mill a mentira não que ela seria a verdade mas ela é mais apta dentro desse contexto logo se é mais fácil avançar mentindo a esquerda deveria mentir para avançar entendeu então não é esse o caso que eu acho que o Ian tá falando é e reconhecer que a direita tá na frente adotando táticas é que você não concorda não quer dizer que só essas táticas vão funcionar sempre né justamente porque as coisas não são estanques elas não são elas mudam né então as coisas mudam então você conseguir demonstrar por exemplo que o que a humanidade fez na maior parte do tempo para curar as pessoas que era sangria isso é uma verdade no sentido de que é um fato né não quer dizer que as sangrias funcionavam tá então hoje ninguém mais faz sangria então mudou-se né em relação a isso é mas quem começou isso lá atrás na época na época que sangria era 99% da solução para os problemas de saúde das pessoas começou em desvantagem mas em algum momento houve uma construção histórica científica social que inverteu esse jogo né então agora quem iniciou esse processo quando ainda era um por cento lá que falava cara sangria não funciona vamos tentar outra porra esse cara ele estava em desvantagem mas ele estava do lado da verdade entendeu e aí na verdade no sentido da natureza mesmo que é um pouco do que eu falei lá das vacinas né e isso foi uma puta vantagem não no sentido de que foi fácil e ele viveu para ver a sangria acabar e a ciência moderna a medicina moderna digamos triunfar né mas era uma puta vantagem porque era mais sólida a possibilidade de ele avançar e a possibilidade da sangria se demonstrar viável a partir dali continuava a mesma de sempre ou seja tipo assim era uma hipótese fraca para a solução dos problemas de saúde entendeu era uma hipótese falsa né para a saúde das pessoas então eu acho que é nesse sentido mesmo de solidez de posição em relação ao tempo né que traz a vantagem entendeu hoje é o o o o liberal safado e mentiroso ele pode hoje escorregar na casca de banana que ele lançou ontem para pegar alguém entendeu já alguém que mantém as suas coerências suas posições consegue demonstrar porque que adotou essas posições ainda que ele perca é ele 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 tem mais dignidade ele tem mais coerência entendeu ele tem mais solidez ali nas suas posições seria meio que um um lutador perder a luta para um adversário que fez doping e usou um doping que não pode ser identificado entendeu então assim a derrota no final já que esse adversário que usou doping para vencer mas não foi pego é a derrota ela permanece a mesma tá ela não muda é agora é a vantagem que o adversário teve ela foi fraudulenta ela foi errada ela foi enfim mentirosa entendeu no sentido que a vantagem foi dada por uma influência externa ao próprio lutador ali então enfim tocando vários exemplos aí porque eu tô pensando tudo na hora mas eu acho que é os contrapontos aqui que eu tô trazendo para tentar é pintar todo o plano de fundo aí por trás dessa discussão funciona porque as pessoas propagam muito mais coisas que elas não gostam do que o que elas gostam porque a gente não consegue se organizar por uma série de coisas sabe então assim eu não tenho essa crença então esse pós-modernismo que eu defendo realmente não acredita que a verdade vai triunfar que existe uma verdade que vai necessariamente triunfar precisa de luta o discurso que eu defendo é que a gente precisa entender que não tem nada garantido que a gente vai triunfar e por isso a gente tem que intensificar a luta a gente tem que estar sempre se renovando sempre tentando entender sempre mudando sempre seguindo sempre fluindo então né perfeito e aí nisso eu concordo com o Daniel e aí o que talvez ele queira dizer e na verdade ele tá dizendo tá então eu vou só parafrasear para reforçar o que ele tá dizendo é o seguinte nenhuma verdade nenhuma verdade triunfa só por ser verdade ponto tá é a verdade aí o complemento que ele tá dando é a verdade pode triunfar se lutarmos por ela ponto isso eu concordo tá então a ideia liberal né de que as aptidões seja elas quais forem da verdade por exemplo elas vão emergir e as que emergirem são por serem as mais aptas são as que merecem estar ali dominando determinado contexto ela é ela é falso então e você estender isso para a verdade então é péssimo entendeu não faz nenhum sentido é como dizer que o que o o indivíduo mais apto dentro da seleção natural é o melhor e obviamente isso é falso entendeu é melhor em que né aí a gente poderia aí sim usar um certo relativismo mas no sentido de você teria que adotar quais critérios você tá dizendo que é melhor né então é não existe isso dentro da própria natureza né é o indivíduo mais apto não dá pra dizer que ele é o melhor indivíduo inclusive tem muitos muitas coisas que a gente herda é da nossa natureza né da nossa genética que os animais herdam das suas naturezas das suas genéticas que são ruins né que fazem mal pra eles é em muitos sentidos nem mas eles sobrevivem porque eles foram selecionados pra isso e se demonstraram aptos por passarem no meio do 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 rastelo da seleção natural tá então então eu concordo com o que o Daniel tá dizendo eu só consideraria essas paráfases aí que eu propus pra ser pós-moderno mesmo aqui porque a gente tá sempre em luta porque não tem nenhuma verdade que vai triunfar se a gente vai triunfar vai ser na relação de poder vai ser criando tecnologia pra triunfar vai ser criando organizando fazendo as coisas tá então nada garante que a gente vai triunfar e não é necessariamente uma vantagem estar do lado certo já que eu não tô defendendo a mentira falsificação acho que a gente tem que ficar do lado dos fatos tá isso isso então perfeito só pra complementar o seguinte tá é a vantagem de estar do lado da verdade não diminui a necessidade de lutar ponto entendeu você ter a clareza a satisfação a tranquilidade de estar do lado certo de estar com a verdade sendo pós-moderna ou não não te dá nenhuma vantagem no sentido de fazer menos do que precisa ser feito porra né de certa forma aumenta a sua responsabilidade porque você em vários sentidos tá sobre o ombro de gigantes certo o legado do que você tá avançando em relação aos mortos que ficaram pra trás ele é muito mais importante pra ser defendido pela luta né do que aqueles que são indiferentes ao ao histórico do que eles defendem e abraçam qualquer oportunidade só pra se dar bem que é o que a extrema direita faz entendeu então só só complementando aí inclusive né que a gente não tem a opção de não ficar do lado dos fatos de não ficar então desse lado certo de não prezar pela verdade não prezar pela ciência não prezar pela razão embora minha concepção de verdade de ciência e razão não vai ser a mesma dos modernos né esse vídeo deixou bastante claro porque a gente senão a gente deixa de ser a gente se a gente pensar então se é a fake news é uma vantagem e realmente é se a fake news é uma vantagem então a gente vai fazer fake news mas daí a gente deixa de ser a gente tá daí a gente vira de direita se a gente começar então perfeito na verdade aproveitando até o vídeo que eu fiz ali do espectro político é a esquerda liberal faz fake news antes da extrema direita tá não vou apontar o dedo pra ninguém mas quem sabe sabe do que eu tô falando tá quem sabe sabe do que eu tô falando posso dar os anos aqui então 2011 2012 2013 2014 é quem acompanhava e estava próximo é dos partidos da esquerda liberal tá sabe que muito do que que a extrema direita adotou principalmente a partir de 2016 foi aprendido com a esquerda liberal tá então a esquerda liberal mesmo ela está disposta a ou introduzir ferramentas é que dão essa vantagem em relação a a a estar na frente de não não importam os meios né os fins justificam os meios né pra pra essa esquerda liberal mas é exatamente isso que eu tava dizendo antes né não é porque fake news funciona que a gente tem que adotar isso na verdade o fato da gente não adotar fake news dificulta muito a a nossa possibilidade de adesão aí em relação a certo público que acaba sendo mais vulnerável a fake news né é então eu concordo não não devemos se apropriar aí de 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 ferramentas condenáveis só porque pra extrema direita elas funcionam sabe fazer fake news ainda que bem intencionadas a gente deixa de ser a gente então a gente não tem opção isso não é uma defesa da falsificação da fake news da mentira e isso acabaria completamente com quem somos você tá entendendo? então sim a gente tem que insistir o que quer que seja essa verdade mas não entender ela como uma vantagem mas entender que a gente tá inclusive preso a ela né então se o Sartre diz que somos condenados a sermos livres nós de esquerda somos condenados a verdade somos condenados a sermos verdadeiros você tá entendendo? até diferente da verdade somos condenados a sermos verdadeiros daí ele diz né nós estamos com a verdade do nosso lado confrontar a direita com a verdade constrange ela e é isso que é pautar o debate e eu me pergunto mais uma vez né será que ele acertou aí? será que constrange mesmo? porque se então é depende tá eu acho que não constrange a direita a extrema direita em si então por exemplo é eu até vou falar isso a primeira vez aqui mas talvez eu cite isso todas as vezes que eu citar essa pessoa tá mas eu não gosto de usar o Paulo Kogos como exemplo de nada não é pela pessoa que ele é mas é porque já me disseram que ele é neurodivergente então até onde eu sei eu não sou neurodivergente então eu não gosto é de usar neurodivergentes como se eles não fossem neurodivergentes entendeu? só por isso então assim em parte por ele ser neurodivergente é eu não não gosto de usar ele como exemplo mas eu tô dizendo assim ele fez aí recentemente uma entrevista na verdade um debate com um cara que eu também não conheci conheci por causa do Pedro também Antônio Miranda e eles são até tretados hoje em dia e tal é eles não eram antes parece que agora é mas enfim também babados do do web comunismo né é mas o Antônio Miranda não é não é comunista não é é liberal safado é mas ele debateu com o Kogos e obviamente o Kogos ele não se constrangeu né acho que isso é impossível é agora que pra quem acompanha o Kogos ou sabia que o Kogos era não sabia quem o Antônio era é só você assistir ali entendeu porque assim é aí você tá dizendo todo mundo que assistir vai se constranger não mas assim é vídeos é conteúdos como esse vão ajudar a bater numa mesma tecla que vai se acumulando ao longo do tempo entendeu então não vai ser esse vídeo que vai converter ninguém pro comunismo na verdade não né mas ele é um um bater de teclas que ao longo de todas as teclas que precisam ser batidas até o cara virar marxista essa pode ser uma entendeu então é óbvio que os questionamentos que o Antônio Miranda traz eles são eles são simples de se pensar né e mostram como posições como a do Kogos elas são mais improváveis né então o Kogos eu não tô constrangendo Kogos é muito difícil você constranger o Bolsonaro os filhos dele o Nicolas Ferreira essa galera porra é inconstrangível né mas os seguidores dessa galera se você permanecer digamos no bom combate né pra usar uma expressão bíblica aí é você consegue demonstrar melhor a sua posição e é isso é toda toda aderência de qualquer pessoa ao marxismo né é tirando os fãs do webcomunismo em geral né enfim o webcomunismo tem fãs é é um conjunto de teclas ali que vão ser batidas e vão levar o cara a essa conclusão tá então não há nada num num estalar de dedos que vá constranger a pessoa e automaticamente ela vai deixar a extrema direita deixar de ser de extrema direita né mas é são coisas que acontecendo ali vão vão fazer essa pessoa mudar de posição ela acompanhando isso e talvez se constrangendo ao longo do tempo com as posições tipo pô eu tô seguindo esse cara será que faz sentido inclusive tem muito aí ex-bolsonarista que cara é é é legal até de ver né como ele 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 mudou de posição né é e considera que foi um erro ter aderido ao Bolsonaro da forma que ele aderiu e tudo mais e mostra a o aspecto irracional até é da da adesão política aí as vertentes de extrema direita né e sei lá o meu pai é um cara meio né que tá nos grupos de velho de whatsapp bababá e é só fake news né e desde 2018 que né a gente tem uma relação boa a gente enfim pai e filho brigamos por política mas conseguimos manter uma relação boa tá então assim em 2018 talvez até antes ele veio com uma fake news daí eu fui lá e mostrei pra ele a verdade e ele não ficou constrangido desde então a gente tá falando aí de 6 anos e eu vejo meu pai toda semana e não é sempre que ele traz assunto de política mas vamos pensar duas vezes por mês aí ele traz assunto de política e fake news e fake news e eu mostro pra ele que é fake news esses dias ele veio filho o Maduro caiu daí eu tá depois eu vejo e daí o Maduro não caiu né e daí como é que fica ele ficou constrangido vocês acham que ele ficou constrangido vocês acham que ele fica puto quando eu mostro pra ele que é fake news 6 anos até mais até mais mas 6 anos de fake news constante você acha que ele fica constrangido ou que ele fica puto e pega todos os outros bolsonaristas vocês acham realmente que o Bolsonaro tá constrangido com alguma coisa que o Pablo Marçal o Pablo Marçal você acha que você vai constranger o Pablo Marçal com a verdade você realmente acha que você vai constranger o Pablo Marçal com a verdade então eu não sei assim nessa fala aqui então mas aí tem esse ponto né é o que eu falei antes talvez você não vai constranger o Pablo Marçal mas você não vai manter inabalável o secto dele nem que você você abale ali poucas pessoas mas cara o fato de você estar mostrando que é uma fake news é o que você precisa fazer entendeu é então acho que é isso assim tipo você não deve contar que o fato de você defender o que você o que é certo né é vai automaticamente constranger se constranger ótimo se não constranger não quer dizer que você deva adotar outra tática entendeu você tem que se manter afeito ao a verdade entendeu aos fatos é então por exemplo ele está citando o pai dele né que é bolsonarista eu não sei se o pai dele é toma vacina né pode não ter tomado e pode ter sobrevivido ali a pandemia né ou não ter tido nenhum problema e tal mas eu eu conheci gente que por ser bolsonarista e não tomar vacina se não morreu quase morreu é claro que muita gente que não é bolsonarista também morreu mas eu estou dizendo assim é aí não foi porque porque quis entendeu não foi porque estava querendo demonstrar ali uma posição política nem nada é eu só estou dizendo que que mesmo as que sendo bolsonaristas não se vacinaram ficaram doentes tem algumas que que não se constrangem de dizer que que fariam diferente entendeu não faria tudo mesmo igual só que não são todas as pessoas que falam porra é faria tudo igual tem algumas que falam porra realmente eu vacilei entendeu e essa pessoa está falando que vacilou porque de alguma forma ela foi constrangida ali pelos fatos né só o que eu acho que o Ian Neves estava querendo dizer eu acho que o Ian errou feio errou feio a gente fica achando que a gente vai combater fake news com informação verdadeira muita gente propaga isso a gente combate fake news com informação verdadeira e eu não acredito nisso tá eu acho que a gente combate eu também não acredito nisso não eu não acredito nisso não é eu acho que é fundamental para cada informação falsa ter a possibilidade para quem quiser de buscar a verdadeira agora dizer que por que você mostra a verdadeira você invalida a fake news isso não existe tá inclusive tem estudos que mostram isso e já virou uma anedota já né que é mais barato você criar mentiras do que corrigir as mentiras né então é é mais custoso então assim digamos é o esforço que você faz para criar uma mentira é muitas vezes menor do que o esforço que você precisa fazer para combater essa mentira entendeu é e por ter essa desproporção aí é de forças né entre essas duas coisas é com certeza a mentira é muito mais fácil de de conseguir adesão do que não vou nem dizer a verdade vou dizer os fatos né então sim porque aí enfim até alguns um outro episódio que eu quero fazer aqui também sobre viéses cognitivos e tudo mais porque enfim as pessoas quando olham o que a gente chama de informação elas estão procurando na verdade dados que embasem o que ela já acredita entendeu ninguém vai atrás de dados no dia a dia para porra hoje eu preciso mudar de opinião tudo que eu ler então eu vou ler o contrário do que eu acredito e vou automaticamente aceitar o outro lado do que eu acredito porque enfim é melhor para mim ninguém faz isso entendeu então contar que as pessoas estão atrás de informação para embasar as suas crenças as suas posições isso também é uma ingenuidade né agora o que eu falei tipo eu com certeza acho que não é a notícia verdadeira que vai convencer as pessoas eu só acho que a gente não deve desistir de dar a opção de consultar o que é verdade para quem quiser seja para quem sabia que era mentira seja para quem falar porra será que isso é mesmo verdade entendeu mas enfim todas essas agências de checagem de fato checagem de fatos né são muitas né eu recomendo a boatos a ir farsas aos fatos enfim são as que eu lembro agora todas elas muito do trabalho deles é enxugar gelo no sentido que provavelmente grande parte do esforço deles é inútil para converter pessoas que acreditam em alguma coisa para acreditar em outra coisa tá então não é isso que vai mudar essa desproporção aí entre a fake news ter mais aptidão para se difundir do que os fatos combate fake news proibindo fake news a gente combate fake news com pressão política para proibir fake news e para criminalizar quem produz fake news em massa de propósito claro não o tiozão que propaga fake news não quero botar meu pai na cadeia porque ele recebe fake news num grupo de whatsapp acredita e se dá passa diante não é essas pessoas é as pessoas que estão produzindo essas fake news de propósito para gerar toda uma influência política que vai gerar o país o mundo toda essa violência que a gente está vendo e daí ele fala é sim e é o que o Xandão está tentando fazer em parte talvez ele consiga o que não quer dizer que ele está certo nos métodos que ele adota eu também sou bastante crítico ao STF e ao o STF como um todo mas nesse caso as práticas do Xandão e acho também que que não existe uma coisa que possa ser feita que resolva a situação toda na verdade são coisas que concorrendo diminuam o efeito que as fake news causam na sociedade seja por causa do tiozão seja por causa de quem está produzindo elas em massas mas são várias coisas que precisam concorrer para para que o efeito a eficácia das fake news diminua e são coisas que inclusive concorrem no curto no médio e no longo prazo então não tem como você por exemplo querer combater a fake news do futuro eu digo do futuro daqui a 15 20 30 anos se você não melhora a educação agora não tem como você combater a fake news daqui a 5 10 anos se você não investe em tecnologia agora como também não tem como você combater as fake news nos próximos 5 anos que seria o de curto prazo no meu exemplo se você não faz isso que o Daniel está falando ter formas legais judiciais policiais de identificar a produção de fake news e lidar com essas pessoas aí seja com prisão com multa com tirar acesso da internet sei lá o que precisa fazer então também não tem uma varinha mágica que você possa usar e com uma medida só você resolver essa merda toda fala que ele não é nenhum relativista nenhum pós-moderno que diz não a verdade depende do e daí a gente precisa entender porque o vídeo deixa claro que verdade que ele está falando e na verdade ele não está falando de verdade ele não está falando de verdade ele simplesmente não está falando de verdade ele está usando a palavra verdade para ter um efeito discursivo de poder como fazem com ciência e com razão como Foucault já critica inclusive os marxistas e isso me afastou do marxismo do Puranos esse tom messiânico esse tom messiânico me afastou do marxismo e foi inclusive a própria soberana o Gustavo Machado e muitas outras pessoas que sem esse tom messiânico me fizeram olhar com mais calma estamos num problema por bolsonarismo etc vamos olhar o que esses marxistas têm a dizer vamos olhar o que esses comunistas têm a dizer então eu acho que esse tom messiânico atrapalha muita gente atrapalha muita gente inclusive se tornar comunista você está entendendo? eu entendo o que o Daniel está falando porque ele usou messiânico e quando a gente entra em questões messiânicas a gente está falando de religião e é muito comum religiões e aí por motivos óbvios aí sim principalmente pelo que ele falou de exercício de poder simplesmente dizerem que quem está com elas debaixo delas segue elas e etc está com a verdade e aí se você vê a própria Bíblia cristã o uso da palavra verdade ele é com certeza para demonstrar ali ou enfim para conectar ali a sua massa de pessoas que seguem o cristianismo de conectar elas umbilicalmente com essa noção de verdade messiânica de verdade religiosa então a verdade vos libertará eu sou o caminho a verdade e a vida então sim só que eu continuo achando que não é o que o Ivan o Ian quis dizer tá eu acho que o Daniel entendendo isso julgando que foi isso está dizendo que isso é ruim se eu achasse que o Ivan usou mesmo uma verdade dessa forma messiânica eu ia concordar com ele eu concordo com ele do que ele está falando realmente usar a verdade nesse tom messiânico é errado eu só não acho que o Ian fez isso eu não sei se o Ian vai responder isso acredito que não ele deve ter mais o que fazer porque enfim ele aí é linha de frente da soberana então ele costuma fugir desses dessas tretas assim mas eu acho que não é o que ele quis dizer e não estou defendendo o Ian é que não me pareceu mesmo que ele quis dizer isso se ele disse fecho contigo Daniel não estou aqui para defender o Ian até porque eu não só não poderia fazer isso como não acho que ele precise que eu faça isso eu sempre vou ter que fazer quando alguém falar pós-moderno sem definir sem falar ele meio que está falando de neoliberal ele está falando de neoliberal como eu já fiz vídeo já falei muito sobre isso e vou continuar falando o Pedro faz a mesma coisa fala de pós-moderno está descrevendo neoliberal não está falando de pós-moderno não leram os pós-modernos e é isso virou palavrão virou palavrão o Ian já fez um vídeo mais respeitoso sobre os pós-modernos citou Foucault tudo etc eu já reagi a isso mas agora pelo visto tu regrediu um pouco no discurso e que verdade é essa que pós-moderno que está ai não veja bem sabe parece que quem olha assim pensa que você vai abrir um livro do Foucault vejam bem gente tudo é narrativa a verdade é relativa tudo depende e não é isso e não é isso não perfeito até assim perdão se o que eu disse antes no começo desse vídeo nos primeiros 40 minutos pareceu isso existem pós-modernos e pós-modernos eu vou dizer que a maioria dos pós-modernos são ruins mas os famosos Foucault por exemplo geralmente são os bons entendeu o próprio Pedro fala dos pós-modernos que valem a pena ler entendeu então acredito que Foucault é pacífico que seja que seja bom entendeu é acho que o Pedro cita também o Habermas que eu acho que não é pós-moderno mas é da galera do da escola de Frankfurt que também tem vários problemas ali e que resvala mais ou menos nesse conceito vulgar de pós-modernidade que foi um pouco do que eu disse de que qualquer coisa pode ser qualquer coisa depende de quem está falando que é isso que o Daniel está criticando inclusive sugiro para o Daniel vou até mandar uma mensagem lá para ele depois ele sempre que eu mandei mensagem para ele foi muito simpático como a maioria dos webcomunistas até convidei ele para ser entrevistado aqui então espero que em algum momento também ele toque para ele citar cinco livros pós-modernos que são que ele acha muito bom entendeu ou que foge desse conceito vulgar de pós-modernismo então eu tenho certeza que Foucault por exemplo está na minha fila aqui em algum lugar para eu ler ainda então não descarto Foucault e pelo que eu sei ele é um dos mais sensatos entre os pós-modernos é isso sabe então assim quando ele fala depois no vídeo a gente está do lado de quem sofre daí eu concordo daí eu concordo mas você entende que sofrimento não é uma questão de verdadeiro e falso você entende que opressão a gente está do lado dos oprimidos tem os opressores mas você entende que isso não é questão de verdadeiro ou falso e que é problemático o próprio Foucault quando vai falar de sexo precisamos de um sexo verdadeiro já falei sobre isso aqui então assim será que a gente está realmente do lado da verdade assim de uma verdade lá de cima porque ele parece pelo discurso ele parece então mais ou menos assim quando ele fala que é difícil dizer que o sofrimento é certo ou errado e tal então assim eu acho você está do lado do sofredor você está do lado do oprimido isso é no caso concreto bastante objetivo de você aferir entendeu eu acho isso bastante concreto então assim tem pessoas que sofrem no mundo porque estão passando fome você está passando fome não você então não está sofrendo porque você não está com fome digo porque você não está sentindo fome então você não está sofrendo de fome isso é objetivo certo então não acho que e assim pessoas passarem fome no mundo que a gente vive é errado não é certo então existe sim uma possibilidade de você adotar um critério objetivo para dizer que isso é errado e não está certo parece está falando disso depois ele ele diminui e daí ele explica de que lado que a gente está e eu concordo e a gente está do mesmo lado está do lado de quem sofre a gente está do lado dos oprimidos a gente está do lado da libertação de 99% da humanidade concordo em janeiro no meio grau inclusive estou lendo David Grabber ele está falando do movimento Occupy Wall Street e como slogan era isso era 99% da humanidade mas David Grabber ó porra bullshit jobs a gente ainda vai falar disso aqui tá então é muito legal quando tem esses encontros aí eu lembro que um dia estava o Pedro e o Ian trocando uma ideia num vídeo aí né eu até vou falar desse vídeo em algum momento aqui galera tipo o que não falta é conteúdo para esse canal aí vocês vão ver em 10 anos eu vou conseguir dizer tudo aqui para vocês e aí o Ian Neves faz uma citação dizendo que é de um determinado autor aí eu pensei não não ele faz uma citação de um determinado autor e ele esqueceu o nome do autor falou putz eu não sei quem falou disso na verdade eu acho que ele acredita essa citação a um outro autor aí eu sabia quem provavelmente era o autor certo daquela citação aí o Pedro diz não na verdade esse é o Norbert Elias aí eu falei caralho eu sabia que era o Elias entendeu então eu fico muito feliz assim quando as minhas parcas leituras e o meu pouco estudo conseguem ressoar ecoar o eco do que eu sei volta e bate nessas figuras que eu tanto admiro e voltam para mim então muito legal o Daniel tá lendo David Grabber então Bullshit Jobs a gente ainda vai falar disso não é o livro que ele tá lendo mas o outro livro do David Grabber que é muito bom é o que ele fala da história do débito onde ele mostra que o escambo é um mito né a ideia de que sempre houveram trocas nas sociedades humanas desde antigamente e tem muita gente que confunde trocas com capitalismo então assim isso é algo que eu também vou abordar em outro vídeo que é o vídeo que eu sempre tô dizendo que eu preciso gravar mas tá me faltando tempo hoje eu poderia ter feito mas eu quis ver esse vídeo então enfim vai ficar pra outro dia mas ele se diz isso é muito complicado tá e eu já tive essa discussão várias vezes com várias pessoas e é uma discussão também longa tá e também não cabe inteira nesse vídeo a verdade a verdade é que a natureza é cruel tá e quando eu digo que a natureza é cruel quando eu digo né eu tô dizendo a natureza material tudo que existe no mundo tá no universo ou seja por exemplo tirando a terra provavelmente a grande maioria do universo é inóspita pro ser humano né isso não deixa de ser cruel com a gente né não é fácil a gente sair da terra mesmo que a gente saiba e tenha formas de sair de fazer isso é muito difícil a gente encontrar fora da terra um ambiente inóspito que seja propício aí pra gente sobreviver então a natureza é cruel eu não tô dizendo que a essência da natureza é ser cruel né mas a crueldade é uma qualidade que você pode identificar na natureza é o que não quer dizer que a opressão do ser humano se justifique porque existem animais que oprimem outros animais tá o ser humano não é um animal qualquer tá é difícil falar isso mas isso também é bastante objetivo da gente entender tá é o ser humano compartilha com todos os animais partes do seu ser né então se todos os mamíferos tem mamilos nós temos mamilos é porque dentro do nosso código genético existem coisas em comum um ser humano tem uma certa quantidade de equivalência com o código genético de uma banana o que não quer dizer que nós somos uma banana o que não quer dizer que por mais que a gente compartilhe 98% do nosso código genético com os primatas nós sejamos macacos entendeu porque a gente tem algumas peculiaridades algumas diferenças né então a opressão na sociedade humana ela é errada a gente consegue dizer isso eu pelo menos acredito ainda mais quando ela atinge 99% das pessoas tá então é errado oprimir outros seres humanos isso eu gostaria de dizer agora se alguns animais oprimem outros animais tem um motivo para isso e não acho que a gente precisa intervir nisso de uma forma do tipo não primeiro para não permitir a opressão entre homens eu devo condenar a opressão entre todos os animais tipo isso para mim não faz sentido agora eu enquanto homem se eu identifico uma opressão entre homens entre seres humanos eu posso trabalhar para isso aí se um dia não sei se isso vai um dia ser um problema porque o que a gente está dizendo não é a opressão em si é a opressão de homens contra outros homens é isso que eu estou falando não é uma opressão que existe em qualquer circunstância em qualquer lugar do universo com qualquer outro animal tá mas eu estou dizendo assim se um dia o ser humano resolver a opressão de todos os homens contra todos os homens e não exista mais opressão entre homens e eles falarem assim porra agora a gente precisa diminuir a opressão entre os animais e eles verem forma de fazer isso sei lá não estou dizendo que isso no futuro nunca vai ser feito eu não sei não sei tá eu acho isso bastante improvável eu só estou dizendo que o fato de existir opressão entre animais não torna a opressão entre humanos ok eu posso dizer que está errado eu pelo menos enquanto ser humano não quero ser oprimido e consigo entender que outro ser humano também não queira ser oprimido porque eu também não quero ser entendeu agora eu entendo ou acho que existem motivadores que justifiquem 1% da humanidade oprimir os 99% agora isso também não está certo se 1% não consegue se colocar no lugar de 99% eles estão errados e a nossa missão é fazerem eles entenderem isso reunir para derrubar os leões entenderem assim se eles quiserem eles também não precisam mas que eles vão precisar parar de oprimir a maioria das pessoas eles vão precisar isso é certeza explorando eles eles vão se ver no lado certo mas da perspectiva do leão ele está o leão também está do lado dele entendeu é claro que se a gente for levar esse debate para o senso comum parece que a pessoa está relativizando mas na verdade a gente está tentando evitar um discurso messiânico um discurso absolutista que é exatamente o discurso que o outro lado que você está dizendo está errado exatamente a estrutura discursiva que o outro lado usa então realmente eu queria muito que alguns marxistas se abrissem para esse tipo de debate para debater epistemologia eu estou aberto para debater epistemologia para debater verdade para debater razão para debater ciência para debater moral ética política sobre um viés pós-moderno e sobre um viés de esquerda comunista que ao meu ver está em harmonia com o comunismo com o anarquismo e mais uma série de coisas então assim vamos parar de banalizar a palavra pós-moderno especialmente quando a gente não leu eles especialmente quando a gente não leu eles porque quando a gente leu dá para ter debate quer debater Foucault vamos debater Foucault gente sabe enfim então é isso tá espero que tenham gostado e até mais pô valeu Daniel porra eu que agradeço a sua paciência no vídeo aqui que você fez super paciente para ouvir as bobagens que eu tenho para dizer porque realmente eu provavelmente demonstrei aqui o meu pouquíssimo conhecimento sobre o pós-modernismo provavelmente o meu conceito de pós-modernismo que eu trouxe para cá é o consenso do senso é o conceito do senso comum tá infelizmente eu não tenho base para discutir com você ética moral epistemologia política razão gostaria né e talvez continuarei fazendo do pódio da minha ignorância enquanto react aqui no canal tá não tenho capacidade de me confrontar diretamente com você claro sempre de forma respeitosa e tal porque eu acredito que você é uma pessoa incrível é mas talvez se não para você para muitas pessoas eu consegui demonstrar ali alguns pontos que eu tenho sobre isso e vamos vamos ver os próximos capítulos aí né então eu vou ver se amanhã talvez amanhã talvez eu vou fazer uma entrevista se não rolar eu tento fazer o react e inaugurar o observatório Pedro Doria valeu galera muito obrigado aí pela atenção de vocês quase duas horas de vídeo né então boa sorte aí para quem chegou até aqui e um beijo até a próxima